Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você for novo por aqui, se inscreve, tá bom? Tá tendo sempre matéria aqui de como plantar alguma coisa. E hoje a gente vai dar algumas dicas para quem plantou o seu tomate ou a sua pimenta e tá só florindo e não tá produzindo, tá bom? Tudo isso você pode conseguir na cozinha da sua casa ou se não tiver pode pedir para um parente ou vizinho, tá bom? Deixa o like para ajudar o canal, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve, tá bom? Vamos lá? Eu estava tirando alguns tomates aqui. E aí tem muita gente que tem o pé de tomate, mas aí ele só faz florir e florir e as flores acabam não sendo polinizadas. E quando são polinizadas, o pé não tem força de trazer o fruto, porque tá faltando algum tipo de adubo. Porque aí só plantou, fez algum tipo de adubação, mas não manteve o adubo, né? Você sempre tem que estar pelo menos de 15 em 15 dias colocando alguma coisa para ele ter a força de emitir os frutos. E tudo isso você pode conseguir na sua cozinha. Esse tomateiro tá plantado em um vaso. Esse vaso não é grande, é um vaso de 8 litros. O original tinha 10, mas como foi eu quem fiz esse aqui pelo original, ele perdeu, né? A capacidade de ter os 10 litros e agora só tem 8 litros. Eu vou ensinar vocês também como fazer esses vasos. Aí o que acontece? Esse não é o tomate cereja. O ideal para um vaso desse seria o tomate cereja, mas eu plantei esse normal. Ele não cresce muito, claro, né? Ele tá num espaço ilimitado, não tem como as raízes procurar muito alimento, então ele fica pequeno, mas dá para você usar. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Outro cacho aqui vai subindo. Ele tá florindo. Tá querendo adubo. Produzindo mais frutos. Então, ele tá carregando. Ele tá precisando que você faça uma adubação. O que é que você tem que fazer? Tudo isso você pode conseguir na sua casa. Como já tem vídeo no canal ensinando, seria a borra de café com a casca de ovos, né? Passa, coloca a casca de ovos no liquidificador. Tem vídeo no canal ensinando a fazer. Quem não sabe. E aí, você dá uma mexida. Coloca um pouco. Não precisa ser tudo. Para esse adubo ficar mais um pouco completo, você usa um pouco de cinza. A cinza você pode ou colocar antes, junto com a casca de ovos, ou você pode colocar na hora. Por quê? Porque a cinza vai ser o nutriente que realmente ela vai pegar de uma vez. Por quê? Porque a borra de café e a casca de ovos são matéria orgânica. A planta não come matéria orgânica. A planta se alimenta de matéria inorgânica. Então, os micro-organismos e os fungos da terra vão ter que trabalhar para oferecer isso para ela. Mas já a cinza, não. A cinza, ela já está em matéria inorgânica. Porque quando ela era matéria orgânica, é quando ela era a madeira. Mas aí, quando queimou, ela deixou de ser matéria orgânica e virou matéria inorgânica. Portanto, a planta já vai absorver de cara a cinza. A casca de ovos e a borra de café vai demorar mais um pouco para ela absorver. Mas como você fez esse trabalho aqui de deixar ela aqui fermentando, vai ser bem mais rápido. Entendeu? Aí você vem aqui, já não tem mais mistério algum, né? Você vem aqui, ó, e dá uma regadinha. Entendeu? De 15 em 15 dias para você ter seus frutos. Ela está presa aqui. Não tem para onde ir procurar alimentos. E você tem que fazer essa parte de regar. E aí vai ter seus frutos. Aqui, ó. Se é um pé de pimenta. Se é um pé de pimenta, como está florido, como está cheio de frutos, E florino. Tem muitas flores, vai vir muita pimenta. Ele precisa de adubação. Você tem que adubar. E esse adubo, você pode conseguir de graça na sua cozinha. Tudo isso de graça. sem gastar nada. Se você não tiver, como eu sempre falo, você pede para um vizinho. Pede para o seu parente. Entendeu? E aí vai ter seus frutos. de graça. com um vasinho pequeno desse, de oito litros. Você tem os seus tomates aí, para temperar a sua comida, para fazer a sua salada. E esse, como eu falei, é do grande. Não é do cereja. O ideal aqui seria o cereja, porque esse vaso é muito pequeno para plantar desse. Mas, você planta e colhe. Aqui. A prova. Aqui, ó. Os cachos. Muito bonito. E agora que está vindo. Olha essa florada. Já com frutos aqui. Tem vídeo no canal ensinando a plantar tudo isso, para quem não viu ainda. É só ir lá, aprender a plantar tudo isso orgânico, e sem gastar nada. Adubação, tudo isso você consegue de graça, como está aqui. Como eu estou mostrando. Vai ter vídeo no canal também ensinando como plantar. o couve. Já temos couve aqui. Tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve. Compartilha nas suas redes sociais. Tá bom? Compartilha com aquela sua amiga que gosta de plantar, com o seu amigo. Tá bom? Então, a gente se encontra em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.